Sempre que vejo Todo mundo à minha volta Parece que as coisas se complicam Cada vez mais O amor se esfria Com o passar dos anos A vida das pessoas já perde O seu valor A ruína e a miséria Já chega a muitos Doenças se alastram Já alcançam todo mundo A palavra dos homens estende Com forte clamor Onde estão Os profetas Onde estão Os profetas E se levantam O profeta Cheios do poder Ungidos com o óleo Do santo espírito Homens e mulheres Separados por Deus Eu escuto a voz Existem profetas Na terra desolada Na terra desolada Existem profetas Profetas que levantam as mãos E expulsam demônios Que oram com o fervor E do céu O povo tem que cair E erguem a sua voz Com o poder Autoridade pra falar O que Deus manda Profetas que clamam E as portas Do inferno se avalam Que adoram ao Senhor E as muralhas Vão cair Profetas cheios Do poder Do poder De Deus Na terra desolada Ainda existem Profetas que levantam as mãos E expulsam demônios Que oram com o fervor E do céu O povo tem que cair Que erguem a sua voz Com o poder Autoridade pra falar Do que Deus manda Profetas que clamam E as portas Do inferno Se avalam Que adoram ao Senhor E as muralhas Vão cair Profetas cheios Do poder De Deus Na terra desolada Ainda existem Profetas E se levantam profetas Cheios do poder Ungidos com óleo Do santo Do santo Do santo Espírito Homens e mulheres Separados por Deus Eu escuto a voz Eu escuto a voz Que entrega a sua voz Com o poder E a autoridade pra falar Do que Deus manda Profetas Profetas que clamam E as o que o poder Do santo Do santo Do santo Legenda por Sônia Ruberti